Salve galera! Bom, acabei de chegar no evento da Playstation pra conhecer o novo jogo do Astro Bot Daqui a pouco eu vou jogar e vou mostrar um pouco do evento pra vocês É a primeira vez que eu venho no evento da Playstation, estou muito feliz do outro vídeo Então bora pra mais um vídeo! Vou pegar ele e já acendeu Olha esse que você tá aí Ah, eu gosto desse! Ele tem grafite atrás, né? Aqui tem vários joguinhos pra gente jogar o jogo do jogo E o que é muito legal, é que é tudo temático com o Playstation Tipo, o primeiro já era muito bonito, mas esse já dá pra ver que tá mais legal Tipo, emworldos Tipo, não esqueceram de fazer algo aquac frames Tipo, sehhhh Tipo, se o o queける Tipo, a ligação Parece que ele permanece Tipo, tlbb6 Tipo, перев tarrum Tipo, tocando Tipo, trep Tipo, dep Blog Galera, eu joguei o primeiro, tipo, joguei pouco o primeiro, não joguei muito com o Petra. Só que, mano, o segundo tá impressionando, de verdade. Acho que o que ele tá mais me impressionando é a qualidade da imagem, né? O primeiro ele era muito divertido de jogar, mas era uma qualidade boa, só que simples, né? Esse, tipo assim, os gráficos tão muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Tão parecendo, sei lá, um jogo de série, assim. Tão parecendo um jogo como o Bot Air, sabe? Tipo, o Doctor Bot Air. Então, tô meio impressionado ainda com a qualidade do jogo. Confesso que eu esperava que fosse ser mais da hora pra ser Playstation, mas não a esse ponto. Incrível. Tô aqui chegando no meio da série da primeira fase, né? Vamos ver se eu consigo passar com o chefão que logo mais chega. E eu acho que é isso. Eu vou gravar um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.